Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais, que está entrando nessa loja aqui, chamada Crazy Hot Buys, ou seja, loucura de compras quentes ou promocionais. Então, cada dia aqui da semana você paga um valor por qualquer produto que você pegar. Então, olha lá, domingo, sábado 15, desculpa, sexta 20, sábado 15 e domingo 12. E claro, tem até chegar lá na sexta-feira, segunda-feira. Geralmente essa loja aqui deve vir pela manhã, deve chegar cedo, entendeu? Porque eles têm toda quarta, tem um dia que eles não abrem. Então, é pegar o carrinho e alguns produtos você olha para a caixa e não abre. Pega ela do jeito que está, fechada, e aí você vai nessa pegada, tá? Você olha, mexe, não abre. Mas, ó, tem pessoas que abrem aqui de acrílico, por exemplo, tá? Então, pessoal, hoje parece, pelo que eu vi aqui, está 7 dólares, tá? Terça-feira, mas não fiquem confundindo coisa com lixão, não, tá? Você olha aqui, tá? Olha essa blusa, então, essa blusa aqui, ó, 7 dólares, ok? Ou cortina que você pode pegar, ou capa de tablet, entendeu? Tudo, tudo, 7 dólares. O que você encontrar, achou que vale 7 dólares, tá? Esse aqui deve ser um jogo, tá? E, ó, 10, vai contando, vai somando, vai tomando, colocando aqui na ponta, de madeira, tá, pessoal? Então, seria por 7 dólares esse aqui. Aqui, ó, uma espécie de conduíte deles aqui para acabamento em gestos. 7 dólares, tudo isso aqui, ó, e vamos para frente. Então, se você quiser colocar uma corrente, limitador, trabalhar no banco, aqui, ó, 7 dólares. Tudo bem? Inaugurar dessa forma. Almofada gigantesca, tá? Também, 7 dólares, tá? Uma, ó, quebrado. 7 dólares. Todo esse cestão aqui, ó. Ó, olha o tamanho. 7 dólares. Então, Crazy Hot, é essa ideia aqui. Chegou, colocou, e olha como tem gente escolhendo aqui, tá? Tá parecendo algo mais envelhecido, mas não se preocupe. As coisas são novas aqui, não é segunda linha, não. Ó, fichário. Ó, você monta aqui, tudo, tudo isso por 7 dólares. Caixa de sapato, montagem, ok? E tem as telas aqui, para você montar encaixando elas. Esse aqui me interessou. Para guardar sapato, imagino eu, tá? Aqui, flores, arranjo de flores, todos esses aqui. Olha, de acrílico, arquivo. Então, é essa lógica, como eu disse para vocês aqui, ó. Começando lá. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Terça aqui, ó. Sete dólares, amanhã cinco, e depois três dólares. Chegou, pegou. Relógio aqui, achou gracioso, e ele é pesado. Mais pesado que no Brasil, tá, pessoal? Então, sete dólares. Se ele tiver amanhã, se ele tiver amanhã, cinco. Se ele tiver na sexta-feira, três dólares. Garrafinha para elixir, tudo isso aqui para fazer, ó. O que será que é isso aqui? É uma peça íntima, tá? Para fazer exercício, terapia. Ó, uma torradeira, pessoal. Torradeira, nova. Nossa, olha o tamanho dela na minha mão. Tá? Ó. Então, sete dólares. Tá amassado aqui um pouquinho, tá desencaixado, mas... Tá por sete dólares. Provavelmente, aqui seria por vinte e três, vinte e cinco dólares nas lojas padrões. Tá? Isso, eu não sei o que significa, o que é. Tá? Vamos olhando aqui, sistematicamente. É, pelo menos, fazer a primeira coluna até a última lá. Tá? Então, se você quer carregar diploma, tá? Enfeite de Natal. Que eu não faço... Ah, tudo isso aqui é um enfeite de Natal, pessoal. Pesa mais de quilo. Por sete dólares. Tá? É um enfeite de Natal de luzinha, tá? De piscar. Esse aqui, para você pôr na sua casa. Ó lá. Esse, eu não sei a sua utilidade. Mas, eu gosto porque é da cor cromada, brilhante. Tá? Olha aí. Não sei para que é. Essa roupa aqui. Tá? Sete dólares. Vestido. Com... Sem alça. Tá? Por sete dólares, imagino eu que tem algum valor. Esse branco também, ó. Macacão. Meu jardineira. Sete dólares. Tá? Aqui, coisa de banheiro. Tá? De aquecedor. Por mais que diga assim que não é para a pessoa abrir as caixas. É para levar do jeito que está. Chega lá no caixa e resolve. É esse o detalhe aqui. Uma barraca de campo. Tá? Isso aqui é um... Um prensar de... De pomeça. Tá? Uma sustentação. Um candelabro com luzinha infantil aqui, ó. Sete dólares. Porque hoje é esse valor. Nossa! De veludo, vestido longo. Tá? Aquele veludo bem brilhante, ó. Então, sete dólares. Tá? Parece mais um roupão. Ah, não. Tem todo um jogo de ombro, de braço aqui. Tá? Ferro, pessoal. Isso aqui é ferro fundido. Grosso. Sete dólares. Tá? Olha lá. Sete dólares. Caixa de som com luzes. Sete dólares. Guirlanda, de novo. Esse eu não sei o que tem dentro dele. Tá? Vai jogando aqui. Então, é crazy hot. É... É como dizer, é um bota fora. Olha aqui para os sete dólares. Totalmente quebrado. Então, isso aqui, como diz, só vale para jogar fora pelo peso. Uma bolsa dessa. Sete dólares. Com correntinho bonitinho. Tá? E aqui eu cheguei no final de um dos corredores. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deve ter uns onze corredores. E o rapaz aqui repondo os produtos. Aqui as caixas de estoque, ó. Venho aqui. Venho de novo na outra prateleira. No outro caminho. E aí você leva, ó. O que é isso aqui? Nossa. Você tira e faz a montagem para as peças do seu guarda-roupa. De meia. Tá? Lençol. Papel. Aqui para encadernação. Tá? Para escritório. Sete dólares. Qualquer coisa. Mochila. Pochete. Esse grande aqui, ó. De Natal. Já chega aqui. Leva lá. Tá? Mas já tá vendo aqui que é alguma coisa referente ao Natal. Nessa caixa aqui. Dois porta-retratos. Sete dólares. Dois porta-retratos, ó. De quarenta por trinta. Toalha de Natal. Sete dólares. Tá? Não tem tamanho essa toalha, pessoal. Mas ela é daquela mesa no mínimo para seis, oito lugares. Tá? Velas. Sete dólares. Ok? Aqui. Arquivo também. Tá? Produtos domésticos, de cortar, de frios. Vai montando aqui. Capa de celular. Carregador. Tá? Acrílico de novo. Deixa eu passar para outra prateleira, pessoal. Ali tem dois carros. Que estão um em frente para o outro atrapalhando. Mas. Escova aqui. Aqui sai caro, né? Porque. Geralmente a escova aqui é dois dólares nessa aqui. Tá? Então. É crazy, crazy, crazy. Tá? Olha aqui. Para você colocar uma luminária no seu banheiro. Na sua área externa daqui. Sete dólares. Tá? Bonitinho. Está novinho. É metal. É pesado. Tá? Outra para a parte de acrílico. Para descansar os pés. Fazer massagem. Ok? E ó. Crazy Hot Buys. Tá? Então. É. Provence. E ó. O livro. Sete dólares. Tá? Deixa eu ver o que é isso. Ah. Isso aqui é para prestar roupa lavada. Armáriozinho. Porta joia. Sete dólares. Ó. Abre aqui. Levanta aqui. E puxa a gaveta. Tá? Porta joia. Relógio. Etc. E tal. Sete dólares. Tá? Então. Você vai pondo. Joga no carrinho. Faz a compra. E como diz. A olhos fechados. É quase um leilão aqui. Tá? Então. Outro produto na caixa. Arquivo. Tela. Não sei para que serve isso. Deixa eu ver. Ah. É uma espécie de arara. Tá? Vai pôr três luzes. Combinando com aquele. Com. Com sua casa lá. Põe no teto lá. E deixa suas. Três lâmpadas. Mas essa lâmpada. É daquela de encaixar aqui. Encaixou. Girou um pouquinho. Ela já está segura. Pesado. Aparentemente. Bom. Tá? Mas vou abrir a imagem mais para vocês. Ó. Essa caixa aqui. Sete dólares. Tá? Sete dólares. Porque. Hoje é o dia. Terça-feira. Dos sete dólares. Tá? Só copo descartável. Roupa que você quer. Sete dólares de moletom. Deixa eu ver se tem alguma marca. Eu também estou querendo muito. Né? Mas de qualquer forma. É usável. Tá? Por sete dólares. Tudo bem? Ano mais de Natal. Aqui à frente de novo. E voltando aqui de novo. Tá? Ó. Solares. Natal. Deixa eu ver o que é isso que tem aqui. Tá vazio. Tá? Arquivo. De papelão. Tigelas de plástico. Sete dólares. Qualquer coisa que você pegar. Um espremedor de fruta. Uma jarra. O que é isso aqui? Por sete dólares. Tá? Então é isso. Aí tem mais a pecinha aqui para você fazer. Tá? Tá? Então. Sete dólares. Também. Olha lá de novo. Vou mostrar para vocês. Tá? Sábado e domingo é 12, 15. Prodústico é aqui. Na segunda. Na terça. Sete. Tá? E a... Depois nós vamos para o outro final de semana. Para o fim de semana. Não da semana. Tá? Cortinha. Copo. Nossa. Isso aqui. O que é ferro de passar? De marcar? Não sei o que é. Mas é algo bastante pesado. É ferro sólido. Tá? Aqui. O que é isso? É gás. Medir pressão de pneu. Alguma coisa. Sete dólares. Tudo bem? Bom. Acho que vocês já viram o suficiente. Tiveram a noção. Tá? De coisas que podem ter aqui. Já viram essa loja. Uma delas na internet. Ah. Ó. Natal. Mas está totalmente no fio. Isso aqui você pendura nas árvores. E fica no Natal como se fosse pingando a... A sua... A sua árvore de Natal. Né? Então. Você vem aqui. Continua a gente procurando. Tá? Vou me afastar um pouquinho. Só pra vocês terem uma noção. O que será que tem nessa caixa? Vamos ver o que que tem. Não é? Não pode olhar, pessoal. Mas como já tá aberto. Nossa. É um... É um lustre. Um lustre daqueles grandes. Meio retrô, entendeu? Vou tirar a pontinha só pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Então. Ele é retrô por sete dólares, pessoal. Então, esse caso aqui é uma das peças mais baratas em conta. Panela pra fazer coisa quente. Arroz. Tá? Então. Provavelmente não tem a tampa aqui. Mas tem a... Ó. E não é quando é feito, pessoal. A ideia deles é fazer a ideia da panela nova. A panela em uso. Tá? Ó. Um lustre com pé de mesa. E vidro, vidro. Aqui é vidro. Tá? Por sete dólares. Tá? Tá? No espelho também. Por sete dólares. Olha ele aqui. Espelho por sete dólares. Isso eu não faço ideia que é, mas é uma madeira, tipo de carne. Tipo essa aqui, ó. Pra você fazer prateleira, fazer o encaixe dela. Ok? Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Isso aqui é um... Nossa. Era de uma bicicleta ergométrica, tá? Então, você põe aqui no eixo dela. Gira aqui. Senta na cadeira. Gira aqui. E vai usando a sua bicicleta ergométrica. Diferente do que você faz, ó. Tá tudo bonitinho. Andou aqui, ó. Já tá girando. Por sete dólares, pessoal. Também é um achado bom. É só arrumar o pedal aqui. E você senta na sua cadeira. E vai fazer a mesma base aqui. Tá? Ele tá quebrado. Esse outro pé aqui. Mas é fácil, né? Porque tem parafusos aqui. Tá? Se você colocar repor, ele vai usar a mesma coisa por sete dólares. Gostei dessas três coisas que eu achei, que eu considerei. Quer dizer, já andei tudo isso aqui. E achei três coisas, né? Uma bicicleta semi-ergométrica que você usa pra fazer atividade. Tá? E aqui, um tripé. Um tripé. E não sei se ele tá bom ou se tá faltando alguma base aqui em cima. Porque se não tiver base, pessoal, não adianta. Tá, ó. Acho que a peça daqui sumiu. Mas por sete dólares, geralmente é vinte dólares. Nas lojas, aqui. Vinte, vinte e cinco dólares. Tá? Lâmpadas, também. Quatro lâmpadas por sete dólares. Luz de Natal. Tá? Aqui, enfeite de mesa. Pra você pôr na mesa a bola redonda. Tá? Outra coisa elétrica aqui que eu não faço a mínima ideia do que seja. Então, essa loja é o Crazy Hot Buys. Que é o que você vem e compra aqui sem perder tempo. No que é na quarta-feira, no que é na quinta-feira. Olhou pra camisa que é social e é da Van Hels. Olha aí. Van Hels ou Van Hauser? Eu mesmo comprei já dessa aqui. No... Na loja deles. Tá? Ó. Tá por sessenta e cinco dólares aqui. Mas, como ela é GG, XX, ó. Ó o tamanho dela. Cinco X. É pra um gigante usar. Tá? Uma... O que é isso aqui? Uma toalha, uma blusa. Uma capa de alguma coisa. Sete dólares. Tá? Mais aqui canetinhas. Mais velas e candelabras aqui. Bolsa por sete dólares pra... Isso aqui não é bolsa, não. Isso aqui é... Acho que é pra você fazer uma armação de um biombo, ó. Tudo bem? Olha aqui, ó. Ela é bastante grande. Olha aí, ó. Sete dólares. Não sei pra que você quer fazer um biombo desse. Tá? Então... Calce de novo. Saia feminina, tá? Desse tamanho, por sete dólares. Ok? Vamos olhar os calçados lá. Pra ver se... Sete dólares qualquer um que você pegar. Tá? Tem um meio do personagem Frozen. Aí do... Ó. Sete dólares. O boneco do... Do Olaf, né? E do... E a bota do cara lá. Sete dólares. Achou, gostou, levou. Sete dólares. Essa bota aqui, por exemplo. Tá? Sete dólares também. Ela é bastante longa, pessoal. Tá? Esse... Esse feminino. Sapatos mais finos. Maiores. Todos eles estão nessa conta. Ó. Uma bota vermelha. Vai... Se não levar acima do joelho. Vai bem acima do joelho. Se não for, anda perto. É muito, muito grande. Bota dourada. Prateada, aliás. Ó o tamanho. Sete dólares. Gostou? Levou. Abraçou a ideia. Olha ela aqui, a vermelha de novo. Olha o comprimento dela, pessoal. Olha lá. Vermelhou. Por sete dólares, você já está levando. Helicóptero com drone que voa, mas sem o computador, sem uma coisinha dele. Também por sete dólares. Tá? Então, você tem aqui mais algumas coisas. Tá? Pra você ver aqui, ó. Dourada. Olha o tamanho dela, ó. Então, é bastante alta esse processo aqui. Então, o que tem nessa caixa? Enfeite natal. Provavelmente porta joia. Tem um ledzinho, ó. Acende. Pra você ver a sua joia. E pra você escolher aqui, ó. Fechou. Tem bateria. Pra você guardar alguma coisa sua nesse documento. Tá? Colete do carrinho de brinquedo. Baralho, sete dólares. Tá? Esse aqui, eu não sei o que que era. Alguma coisa de um braço mecânico. E assim. Ok? Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Aqui é pra um cesto de roupa suja. Sete dólares. Ok? Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E será que tem nessa caixa aqui? Acho que é uma caixa de som. Um terno. Sete dólares. Novo. Tá? E claro. Da marca não tem marca. Deixa eu ver se tem. Esse eu não conheço essa marca. Tá? Então. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Que está aqui na loja do Hot Craze. Tá? Buy. Então você faz as compras e funciona. Ok? Tá? Tá? Tchau. Tchau.